Olá, graça e paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Hoje, dia 4 de outubro de 2020, você é o meu convidado especial a participar desse momento de aprendizado da Palavra de Deus. Hoje estamos na aula de número 8 e estamos aprendendo um pouco a respeito da Nova Jerusalém. Começamos na aula passada e nessa aula nós vamos dar sequência a esse assunto abençoador, que eu tenho certeza que Deus, através da sua santa Palavra, tem nos ensinado muitas coisas. Seja bem-vindo à nossa, como nós carinhosamente chamamos, Escola Bíblica no Lar. E através desse estudo de hoje eu tenho certeza que nós vamos sair daqui um pouco mais alicerçados, um pouco mais enraizados, um pouco mais fortalecidos como colunas de Deus, como pessoas que estão ali dispostas realmente a caminhar em direção ao Senhor Jesus e estão dispostas a encontrar a cada vez, a cada dia que passa, né? Essa verdade que realmente tem mudado as nossas vidas, tem mudado o nosso rumo, tem mudado a nossa direção, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo bíblico. Seja bem-vindo, tá bom? E você pode estar se achegando, você pode estar deixando seu comentário, tá bom? Eu já deixo já o meu bom dia a todos, exatamente a todos que chegarem a esse lugar, todos que se achegarem a nós nessa manhã de hoje. Agora nove horas e um minuto e nós vamos começar já, tá bom? Vamos começar já. Vai compartilhando, não esquece, vai compartilhando e vai deixando aí, tá bom? O seu alô e vai deixando também o seu like aí para nós, tá bom? Vamos para o nosso estudo bíblico? Então tá. Quando nós falamos a respeito da Nova Jerusalém, é inevitável, eu já comentei assim várias vezes, né? Mas é inevitável nós nos lembrarmos, claro, daquilo que Jesus comentou, só vou ler o versículo, tá bom? Daquilo que Jesus comentou na sua carta, aliás, no seu Evangelho de João, né? No capítulo de número 14, quando ele disse que iria preparar o lugar, né? Mas onde ele estivesse, nós poderíamos estar aí também, não é isso? Então é inevitável, porque uma coisa, ela está ali ligada à outra, então não dá para, por exemplo, falar a respeito da Nova Jerusalém, se não falarmos a respeito de João capítulo 14, que é uma coisa, vem aí depois da outra, tá bom? Então tá. Então nessa aula de número 8, nós vamos ver coisas ali especificamente sobre esse lugar, né? E coisas que nos mostram, que nos apontam tanto de como vai ser esse lugar, como também características ali de pessoas que morarão nesse lugar, tá bom? Então, claro, esperamos nós ser pessoas, né? Que vão realmente estar nesse lugar santo, tá? Então o nome dos apóstolos e nos fundamentos, eles representam ali a Igreja de Cristo, ou coluna e firmeza da verdade, tá bom? Eu quero ler para você o que está escrito, então hoje nós vamos ler vários versículos bíblicos, olha, hoje o que eu fiz? hoje eu separei, né? O nosso amigo leitor, para estar nos ajudando aqui, tá bom? Então ele vai fazer parte desse estudo bíblico de hoje, então eu vou pedir para ele ler para mim o que está escrito em, é um leitor, tecnologia, né? O que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, tá? Então estou conciliar aqui hoje, eu quero explorar essa, essa, esse recurso, né? esse benefício que a gente tem, vamos lá? Vamos para a leitura? Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3 horas e 15 minutos. 1 Timóteo 3 horas e 15 minutos, sabe que tem dois pontinhos depois do capítulo, ele entende como horas, mas enfim, e, porque simbolicamente é horas, mas enfim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então, eu só quero fazer um comentário sobre aquilo que foi lido, ele diz assim, se eu demorar, por quê? Porque ele está falando a respeito já de coisa de homem, se eu demorar, ou seja, por quê? Porque Deus, ele não tem visto isso como demorar, porque um dia para eles é como mil anos, mil anos como um dia, então ele está no tempo eterno, mas ele jogando essas palavras aqui diretamente para nós, ó, se vocês, como quem diz assim, se vocês acharem que eu estou demorando, né? É, mas olha só, mas isso falando a respeito de Jesus, mas aqui Paulo falando a respeito, sim, claro, a respeito de comportamento, né? Porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós também imaginamos como que uma demora, nós imaginamos como que uma demora, mas olha aqui, Paulo falando sobre a mesma coisa, ó, mas se eu demorar, né? É, claro, é que ele está falando sobre a viagem, né? Sobre o lugar que ele iria visitar, a igreja que ele iria visitar, mas assim, e pessoas também, mas quando as pessoas falam assim, ah, Jesus está demorando, acho que Jesus não vai voltar, não, Jesus está demorando muito, né? Justamente sobre isso que aqui a gente está comentando aqui, tá? Mas olha só, se eu demorar, né? Sabe como deve, ou seja, a maneira de se comportar na casa do Senhor. Então, o que nós entendemos, irmãos? Que há maneiras de nós nos comportarmos na casa do Senhor, claro, assim como em todo lugar, a regra também para a gente ter um comportamento adequado diante da casa do Senhor, diante da presença dos irmãos, tá bom? A gente também, como nós sempre falamos, é daqueles que são autoridades sobre as nossas vidas, tá bom? Então tá, e sobre a casa de Deus, a casa do Senhor, que é a igreja de Deus, ou seja, o que nós entendemos, irmãos? Nós falamos há várias vezes, nós comentamos há várias vezes e várias oportunidades, que a palavra do Senhor fala que nós somos templos do Espírito Santo, somos a casa de Deus. A palavra do Senhor nos mostra que nós somos pedras vivas nesse sentido, como faz parte de um corpo, de um organismo, né? E nós somos vivos, isso. Mas a palavra do Senhor também, ela, tanto que Jesus, quando Ele estava ali no, falando com os discípulos, e algumas pessoas até mesmo se escandalizaram, ele diz que aquele templo seria derrubado, mas em três dias ele seria reerguido. É claro que ele falando do templo ele, não o templo de Herodes, mas ele profetizou também, claro, sobre aquele templo, né? Sobre aquela igreja, sobre aquele templo magnífico, que 70 anos depois aquilo iria ao chão, não ficaria pedra, sobre pedra. Mas olha só, ele está falando aqui sobre igreja, igreja tempo, espaço físico, quatro paredes. Então, às vezes muita gente fala assim, ah, igreja nem sei porque existe igreja hoje, porque igreja somos nós, então é falta de ler a Bíblia, né? Então, desculpa a direta, mas falta de a gente ler a Bíblia, a gente compreender a Bíblia como a gente precisa desse lugar. O Senhor diz que nós precisamos, os homens diz que nós precisamos. Eu fico com a palavra de Deus, tá bom? Então tá. Então vamos continuar aqui no nosso estudo bíblico? Vamos lá. Então, através da doutrina dos apóstolos, querida, através da doutrina dos apóstolos, nós entendemos o que, querido? Que esses fundamentos, eles representam, ou seja, nós temos que estar firmes nessa verdade, né? E mais firmado na doutrina dos apóstolos. Por que na doutrina dos apóstolos? Porque os apóstolos, eles vieram trazendo os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. Então, ou seja, quando nós falamos na doutrina dos apóstolos, nós também estamos falando sobre os ensinamentos de Jesus, porque na verdade é a mesma coisa. Então é a mesma coisa. Então é interessante a gente poder falar sobre isso, porque algumas pessoas comentam, mas não é de Jesus? Sim, é de Jesus, mas Jesus não é dos apóstolos? Sim. Então é basicamente e praticamente a mesma coisa. Então fica tranquilo com relação a isso, tá bom? Então tá. Eu só vou aceitar aqui, a respeito do nosso leitor, porque o nosso leitor agora está sendo digital. Então, se eu deixar aqui alguns símbolos, ele vai entender diferente, por mais que não seja, ele vai entender diferente. Então tá. Então agora eu vou ler com você o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 21, tá bom? Versículo 19, tá bom? Porque... Bom, deixa eu ler aqui, vai, deixa eu ler primeiro o que está escrito aqui sobre o fundamento, a doutrina dos apóstolos, tá bom? Lembrando que doutrina significa o quê, irmãos? Doutrina significa ensinamento, fundamento, tá bom? Não estou falando de doutrina, aquelas coisas de homens lá, tá? Mas doutrina significa fundamento. Vamos lá, vamos ler o que está escrito em Atos, no capítulo de número 2, vamos lá? Através da doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Ou seja, esse é o ensinamento dos apóstolos, ou seja, mas tem alguma diferença dos ensinamentos dos profetas? Não. Tem alguma diferença entre os ensinamentos de Jesus? Também não, é uma mesma coisa. Então a doutrina dos apóstolos, né? É a doutrina de Jesus também a doutrina dos apóstolos. Davi falava sobre isso, Isaías falava sobre isso, Jeremias falava sobre isso, Moisés falava sobre isso, Jeremias falava sobre isso, tantos. Então, não tem diferença nenhuma, é a doutrina mesmo e a palavra, claro, ela é a mesma, tá bom? Então, irmãos, esse lugar, essa doutrina, esse ensinamento, ele representa a mensagem do evangelho que é pregada, a mensagem do evangelho de Jesus Cristo, tá bom? E ali os seus fundamentos gloriosos. O que são fundamentos, pastor? Fundamentos são bases. Quem constrói, quem já construiu pelo menos, sabe disso. Os fundamentos são base. Fundamentos, irmãos, nós podemos dizer assim que é a principal coisa que existe ali na construção. Mas eu achei que fosse acabamento. Não é, tá? O acabamento é simplesmente para mostrar a beleza, se imagina que a beleza de um lugar bem estruturado, tá? Se imagina que a beleza de um lugar bem estruturado, isso é acabamento. Agora, às vezes, pode ser que exista um bom acabamento, mas a estrutura não seja boa. Isso não tem nem porquê mostrar a beleza. Então, você vê que é algo assim meio hipócrita mostrar a beleza de um lugar, sendo que não tem estrutura nem firmeza nenhuma. Então, assim, nós olhamos também a vida cristã. Não tem o que mostrar, nem o que fazer aparecer, se não tem base, se não tem solidez, se não tem firmeza nenhuma. Então, não tem nem o que está mostrando, na verdade. Então, algo precisa ser mostrado, sim, claro. Quando há uma firmeza, quando há algo sólido para as nossas vidas, né? Aí sim, precisa se mostrar. É porque a obra começa de dentro para fora. Na vida cristã, a obra começa assim, ó, de baixo para cima, tá bom? Primeiro a raiz, primeiro as bases, primeiros fundamentos, os alicerces, depois a casa vai sendo construída ali, depois vem os acabamentos, aquela coisa toda. Mas não adianta nós darmos acabamento nessa casa espiritual se as bases não estiverem firmadas em Cristo Jesus, se não tiverem obediência à palavra do meu Deus na comunhão com os meus irmãos. Bom, isso é inútil, tá bom? Seria inútil. Então, primeira coisa, nós precisamos estar ali firmados na base que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Então tá. Então, eu vou ler com você agora, aliás, nosso tradutor aqui, nosso leitor, aliás, nosso orador, né? Vai ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 19 e 20. Vamos lá? Os fundamentos das muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedonia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sardio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisoprazo, o décimo primeiro com jacinto e o décimo segundo com ametista. Apocalipse 21, versículo 19 e 20. Belezinha? Então, está aqui falando um pouco a respeito, né? Dos fundamentos, ou seja, então significa que os fundamentos, né? Os fundamentos, ou seja, precisam ser firmados em alguma coisa. Até mesmo os fundamentos. Ah, professor, tem que ter fundamentos? Sim. Mas deixa eu te explicar. os fundamentos, eles precisam estar firmados em alguma coisa. Por exemplo, a casa, quando se vai construir, para quem é construtor, para quem viu já alguma coisa sobre isso, então para lá eu vou te contar. Bom, antes das sapatas, sapata é um quadrado que se faz no chão, medida tanto por tanto, um quadrado que se faz no chão, um buraco que se faz no chão, se eu traduzir, um buraco que se faz no chão, ali, aquilo que não vai permitir com que a construção afunde, afunde, ela venha a ceder. Porém, a sapata não pode ser tão profunda assim, senão afunda também o construtor. Então, antes da sapata, vem algo chamado broca. Broca. Essa broca é um buraco dentro da sapata, esse sim é fundo. Ele vai se afundando, afundando, até ele achar um lugar sólido mesmo. Até ele achar um lugar sólido em que ele vai estar firme, mais sólido do que os outros, do que a terra que ele vinha perfurando. Quando eu achar esse lugar mais sólido, aí então deu nível. É aí que deve parar. A partir dali é que se concreta a broca toda até ela chegar na sapata. Aí é formada a base. Então, nós imaginamos que a nossa vida cristã, ela precisa ter uma sapata, precisa ter uma broca, e essa broca vai dar lá, a gente precisa cavar isso, querido, cavar, espiritualmente falando, até chegar nesse lugar firme, nessa base, esse lugar mais firme do que os outros. Jesus é a coisa mais firme do que todas as outras coisas que nós procuramos, nós encontramos. Evangelho é a base mais firme que alguém poderia encontrar. A gente precisa cavar tudo isso através de oração, através de busca, através de clamor, através de meditação na palavra. Quando encontrar um lugar bem firme mesmo para as nossas vidas, aí então a vida espiritual pode começar a ser construída, porque não vai haver, com certeza, a partir disso então, possibilidade de se abalar. Entra naquilo que diz no livro de Salmos, que ele que confia no Senhor será como um monte de Sião. Então, se abala, mas permanece para sempre. Por que não se abala? Porque foi desse lugar firme. Então, indo nesse lugar firme, não vai ter... Por exemplo, existem prédios, por exemplo, que você vai encontrar, por exemplo. Vamos transportar aqui nós lá para o Japão. Você vai ver no Japão, lá tem terremoto, lá tem tudo, né? Terremoto, tem furacão, tem... com relação às placas tectônicas, então tem muita coisa que acontece por lá. Muitos fenômenos acontecem por lá, tem vulcão, tem um monte de coisa. Então, os prédios lá, o que eles são? Eles são... eles têm um certo molejo embaixo, na sua estrutura, na sua base. Então, eles estão preparados, são preparados para terremotos. Eles têm terremotos constantemente. E são preparados para terremotos. Ou seja, mas eles vão ao lugar bem firme, bem profundo, né? Lá nas bases, eles põem lá algo que vai dar estrutura para que ele não caia, né? Qualquer coisa, ou seja, abalado a sua estrutura. Então, o que nós imaginamos, querido? Olha só. Então, nós imaginamos que a nossa vida espiritual, ela precisa realmente de fundamentos. Nós imaginamos que a nossa vida espiritual, ela precisa, então, de coisas que venham fazer com que ela não seja abalada facilmente. Então, nisso, nós encontramos aí, né? Nós encontramos métodos que o Senhor Jesus nos mostra para que a gente não venha, assim como a palavra do Senhor, ela diz, né? Aquele que cuida está em pé, ou aquele que pensa estar em pé, como diz ali algumas traduções, aquele que pensa estar em pé, o que ele deve fazer? Ele deve tomar cuidado para que ele não caia. Ou seja, mas... ou seja, mas por que ele tem que tomar cuidado para que ele não está em pé? Por que, querido? Porque quando nós pensamos que nós estamos em pé, pode ser que nós não estejamos tão firmes assim, né? Então, há uma necessidade, sim, claro, de a gente não simplesmente pensar que nós estamos em pé, mas nós precisamos ter realmente a certeza de que nós realmente estamos em pé. Nós precisamos ter a convicção de que nós realmente estamos em pé. Então, querido, isso é extremamente importante. Então, isso é muito importante, tá bom? Nós estarmos ali olhando para a nossa vida espiritual, tá bom? Nós estarmos aí firmados, né? Na palavra de Deus, tá? Para que a gente não venha simplesmente imaginar, certa vez, eu vou contar para você algo. Vou usar de muita ética, tá bom? Por questões... Então, enfim, certa vez, alguém comentou assim comigo, alguém que tinha chegado, acabado de chegar na igreja, né? Falou assim, ah, pastor, eu mudei de vida. Eu já achei estranho esse tipo de coisa, sabe? Mas eu falei assim, ah, você mudou de vida? Puxa, que legal, né? Bem, se você mudou de vida, mas e aí, irmão? Então, olha só, eu estou usando até terno. Eu sabia que a vida dele ainda estava no começo do processo, né? Então, faltava muita coisa. Então, a conversão, querido, é uma estrada longa. E eu disse assim, ah, mas que bom, né? Que benção, que legal. E aí? O que caracterizou a sua mudança? O que você acha que aconteceu na sua vida? O que você acha que mudou? Ele falou assim, então, ó, eu estou usando até terno, gravata eu estou usando, estou usando social, passou a coisa que eu nunca fiz, estou fazendo. Eu falei, ah, entendi, você mudou de vida. Eu não, sabe, como eu tenho uma amizade, assim, com essa pessoa, tenho uma liberdade, assim, com ela? Eu disse assim, ó, amor, deixa eu falar uma coisa pra você, mas qualquer um usa terno. Eu falei, ah, o político usa terno? O bandido usa terno, porque ele parece se parecer com pessoas intelectuais e mostrar que ele, disfarçar, né? Estar ali no meio de pessoas de uma forma camuflada, ele ia acabar usando terno, fazendo esse sacrifício. Então, o traficante usa terno. Então, quanta gente usa terno? Então, o fato de usar terno, terno é uma roupa, né? E, mas não significa que porque você está usando terno, que você se converteu. Ele ficou uma fera. E ele falou assim, não, pastor, mas você não pode falar isso de mim. Ele falou, não, não estou dizendo que você nunca vai se converter. Sim, você vai se converter. Mas isso é um processo na vida e que vai acontecer na sua vida também, né? Mas isso é uma questão de tempo. Fica tranquilo, é só você permanecer, né? Então, pra você ter ideia, às vezes a pessoa fala assim com relação à mudança, imaginando seu traje, aquilo que eu vou chamar de acabamento, aquilo que nós acabamos de falar. O acabamento seria, por exemplo, isso seria não pra mostrar que se mudou de vida, mas o Espírito Santo convidando a pessoa já pra algo novo, um passo a mais. O fato de a pessoa estar de terno. Não a pessoa se esconder atrás de um terno, né? Com relação a essas coisas aí de estarem mudando e coisas assim, tá? Bom, então tá. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou ler aqui com você agora o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, tá? A gente vai dar uma sequência já nesse assunto aqui, tá? Eu vou pedir pro meu orador, pro meu orador ler aqui o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Vamos lá, vamos lá. Ali não haverá mais tristeza, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, antiga ordem já passou. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ou seja, então, a palavra do Senhor nos mostra as coisas que aconteceram lá, né? E até mesmo esse versículo é muito utilizado, né? Em muitos trabalhos, em muitas igrejas até mesmo, né? Claro, nós queremos que o Espírito Santo é aquele que nos consola, e ele realmente enxuga as nossas lágrimas, né? Através do seu consolo, através dessa esperança que ele consegue colocar dentro do nosso coração. O louvo a Deus, o Espírito Santo é alguém, assim, extremamente maravilhoso. Por que você fala assim? Porque ele é o único, querido, que consegue mostrar pra nós uma esperança, consegue dar pra nós uma esperança, o Espírito Santo. E consegue colocar dentro de nós uma expectativa, mesmo tendo bombardeio do nosso lado. O Espírito Santo é perito nisso. E mostrar pra nós, sempre que vale a pena crer em Deus e crer nas coisas que são do Senhor. Então, é por isso que eu digo, o Espírito Santo, ele enxuga as lágrimas nossas. Mas nesse tempo, essa palavra é uma palavra, assim, específica, né? Pra um tempo, ou seja, o Espírito Santo enxugará, aliás, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, isso é pra um tempo futuro também, claro, nós entendemos. E quando você fala a respeito da antiga ordem, e essa história de antiga ordem, ou as coisas primeiras são passadas? As coisas primeiras nós olhamos e enxergamos a respeito de um tempo passado, em que a maldição estava sobre a terra, né? Que a terra foi amaldiçoada, as coisas, a natureza, tudo foi amaldiçoado. A raça humana entrou debaixo de maldição porque se sujeitou a isso, ou dando ouvidos a voz da serpente, a voz de Satanás. Então, quando se fala a respeito da antiga ordem, ou seja, hoje já é uma nova ordem pras nossas vidas. O mundo está vivendo aí uma nova ordem, tá? Está prestes a entrar em uma nova ordem. Por exemplo, foi assinado aí, está... Eu não me lembro se realmente foi liberado já, ou se está prestes a liberar a respeito da unificação das religiões, das crenças, ou seja, catolicismo, espiritismo, candomblé, as mesas aí, branca, preta, amarela, azul, vermelha, enfim, tudo quanto é tipo... Jesus Cristo, os santos dos últimos dias, os mórmons, enfim, tudo quanto é tipo de coisa, tudo quanto é tipo de crença se ajuntar. Parece que foi ou foi liberado ou está prestes a ser liberado sobre isso, tá bom? Ou seja, você vê que o mundo está prestes a querer entrar nessa nova ordem. Deus separou o povo de Deus por ser um povo que crê num Deus verdadeiro, mas o mundo quer juntar, quer falar que é a mesma coisa, que os valores são os mesmos. Então você vê, está debaixo de maldição, isso é maldição, é coisa que Deus disse para não, né? Quando vocês entrarem na terra que eu prometi para vocês, não se amaldem aos costumes das nações, não se amaldem. O povo adora ídolos, o povo faz um monte de coisa. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Não tomem a forma do mundo, isso para o povo de Deus. Prestem o culto racional a Deus, Romanos capítulo 12, ou seja, racional, é um Deus verdadeiro, é um Deus poderoso, é um Deus único, é um Deus soberano, é um Deus que criou todas as coisas. Então Deus pede separação, não, o povo quer juntar. Então enfim, vamos deixar para o povo aí, deixa para o mundo aí. E Deus está prestes a liberar. O povo está debaixo dessa ordem. Nós estamos debaixo de uma outra ordem, tá? Diante da ordem do povo de Deus, né? Ou seja, a antiga ordem foi passada já. Para nós hoje, a ordem e a palavra, né? É claro que ficou ali nas tábuas da lei. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos consola constantemente, mas ainda não é tudo. Ainda não está aí na sua totalidade, porque o corpo, mesmo recebendo das coisas de Deus, o corpo ainda é limitado, porque é uma tristeza que aperta o coração do povo, né? Está aqui transbordando de alegria. Quando sai das portas para fora da igreja, parece que já bate uma tristeza no coração. Então o que acontece? O corpo é dividido entre muitas coisas. A gente tem vontade, claro, de mandar toda a tristeza embora e viver livre dela para sempre aqui na Terra. Mas daqui a pouco ela está batendo no coração e está querendo entrar de novo, de uma outra maneira, por causa de outras circunstâncias. E aí o povo vive sendo massacrado. Você alega daqui, se entristece ali e a gente vai vendo. Ah, pô, Jesus passou por isso. Jesus chorou duas vezes. Uma vez ali no sepulcro de Lázaro e outra vez ali diante de Jerusalém. Então seja, mostrando a respeito justamente desse sentimento dividido que há em nós. Então se alegrava em momentos, mas em momentos também se entristecia, mostrando essa questão de divisão, se é que eu posso chamar assim, tá? Então, ou seja, quando se fala da antiga hora, ele já passou. Estamos falando justamente disso. Daí, quando estivermos lá com o corpo glorificado, aí sim, aí na sua totalidade. Nós vamos receber do Senhor, nós vamos sentir na sua totalidade realmente aquilo que o Senhor, ele deu para cada um de nós. Tá bom? Então tá. E vamos dar sequência aqui ao nosso estudo bíblico? Então, olha, nos fala também a respeito desse assunto, aqui na carta aos Coríntios, né? Aqui nas cartas aos Coríntios fala um pouco a respeito desse assunto e eu quero dividir com você aqui, tá bom? Sobre o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de Númiro, eu cliquei aqui, o negócio voou mesmo. 1 Coríntios 15, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, tá bom? E no versículo de Númiro 26 da Palavra de Deus, tá? Então eu vou, eu vou colocar aqui para você, tá? Para que a gente possa estar lendo a Palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Simbora. Vamos para a nossa leitura bíblica em nome de Jesus Cristo. Vamos para o nosso, cadê o nosso, nosso orador? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, então os nossos inimigos, eles serão destruídos, tá bom? E o último inimigo a ser destruído vai ser quem? A morte. Justamente isso que nós acabamos de ler e justamente isso que nós acabamos de ouvir. Então, querido, existe até uma canção que nós cantamos aqui, né? Romanos 16, 19 diz, seja excelente para o bem e inocente para o mal, né? E Deus de paz emagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele fará isso, né? E o último inimigo a ser vencido será a morte. Então, a morte é um inimigo por quê? Porque aquilo que é inimigo de Deus também é nosso inimigo, claro que sim. Então, ou seja, a morte, ela entrou no mundo através de Satanás. Então, eu sempre comento a respeito disso, que o cemitério, né? Cada vez que você olhar para um cemitério, agora 9 horas e 30 minutos, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você que for se achegando, vai se achegando aí, tá bom? Vai deixando o seu alô, vai compartilhando, vai deixando o seu joinha, clica aí no joinha, clica no like, hoje estamos no YouTube. Então, hoje não estamos diretamente no Facebook, mas estamos no YouTube. E, enfim, mas a questão é você poder estar com nos acompanhando em nome de Jesus. Vamos lá. Então, voltando aqui, falando a respeito dessa questão, querido, de inimigos a serem destruídos, todos os nossos inimigos, eles vão ser destruídos, tá bom? Todo inimigo do povo de Deus, é por isso que nós comentamos com algumas pessoas, não batam de frente aquilo que é mais forte que você, tá bom? Procure estar aí na comunhão, né? Então, o povo de Deus, querido, é um povo forte, é um povo que entra e peleja na batalha. O seu povo, as suas autoridades eclesiásticas, instituídas por Deus. Então, fica na comunhão, fica na paz, fica na bênção, tá bom? Porque a gente sabe aí que é sempre o melhor naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, vamos pegar firme aí, tá? E vamos permanecer aí sempre na comunhão do povo de Deus, tá bom? Vamos lá? Vamos para a próxima leitura? Vamos para Apocalipse, capítulo de número 21. E vamos ver o que tem de versículo para a gente ler? Vamos lá? Vamos para o nosso orador, para o nosso leitor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14,15. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. Ou seja, aqui ele está falando a respeito de dimensão. Então, quando nós olhamos para a nova Jerusalém, quando nós olhamos para a cidade maravilhosa, aquilo que o Senhor foi preparar para cada um de nós, nós encontramos, querido, que nós encontramos toda a descrição da nova Jerusalém e tudo aquilo que o Senhor realmente foi preparar para cada um de nós. Então, o que nós entendemos, querido, que o Senhor, de certa forma, o Senhor nem precisaria estar dando satisfação. Mas o que nós entendemos quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Jesus, na sua humildade, pastor, Jesus dando satisfação para a igreja, para o povo? Olha, irmãos, Jesus sempre quer que nós tenhamos essa expectativa dentro do nosso coração, essa expectativa de nós esperarmos essa motivação, essa coisa nova dentro do nosso coração. Então, irmãos, nós imaginamos que quando nós falamos a respeito de algo que é bom para alguém, o que nós imaginamos? Nós imaginamos que essa pessoa, sempre quando ela passar por dificuldade, por adversidade na vida, o que vai acontecer? Ela vai se lembrar daquilo que é bom e nisso ela vai se firmar. Por que ela vai se firmar? Porque ela vai estar ali apegada com aquilo que ela realmente recebeu de informação e ela vai estar ali animosa, animada, porque ela vai... Puxa, eu estou passando por dificuldade, por luta, por tribulação. Não, mas Jesus foi preparar um lugar. Olha, ele me falou sobre esse lugar. Esse lugar é um lugar que... Então, o que nós imaginamos? Nós imaginamos justamente isso. Então, Jesus aqui, ele realmente dá essa descrição, justamente nós imaginamos assim, para que a pessoa realmente viva com essa expectativa dentro do seu coração. E dessa forma, jamais ela venha a desistir daquilo que Deus preparou e daquilo que Deus programou para ela. Então, cada vez que você passar por lutas da sua vida, cada vez que você passar por dificuldade, por tribulação da sua vida... Então, deixa eu falar uma coisa para você. Lembre-se sempre daquilo que Jesus foi preparar para nós. E é uma cidade, como Jesus disse, que ele foi preparar. Ou seja, então, é uma cidade celeste. Não há algo que está aqui embaixo. Mas é uma cidade celeste. Ou seja, é uma cidade celestial. Então, como é que vai ser, então, pastor? Nós vivemos na Terra, e essa cidade é uma cidade celeste, uma cidade celestial. Então, essa cidade, ela vai ser preparada lá. E como é que vai ser, então, isso aqui na Terra? Ó, ela vai descer do céu, na verdade. Pastor, descer do céu? Como vai ser isso? Sim, ela vai descer do céu. Eu vou confirmar com você o que está escrito aqui. E a gente vai ler aqui, então... Aliás, a gente não, nós não. O nosso orador, ele vai ler aqui, então, a respeito de algumas coisas que vão acontecer realmente. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Olha só, olha só que interessante. Por quê? Olha só. Vi a cidade... Aqui, João tinha sido colocado na ilha de Pátimos para morrer lá, simplesmente abandonaram João. Foi o único apóstolo aí que não morreu ali de... sendo executado, matado, executado. Mas João, ele... deixaram ele para morrer de velhice ali no meio do povo. E nisso, claro, o Senhor tinha uma palavra também para ele. E o Senhor trouxe algumas revelações para ele para que ele pudesse animar as igrejas ali da Ásia Menor, claro, também as outras igrejas, mas para que ele pudesse trazer uma palavra de ânimo ali. Porém, Jesus veio ali dando algumas palavras de ânimo para ele. E as igrejas estavam na Ásia Menor, que claro que se estende também a todas as outras igrejas. Mas olha só. Mas quando ele vê essa revelação, ele tem essa revelação ali da Cidade Santa, então ele vê a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Por que Nova Jerusalém? Porque a antiga Jerusalém foi corrompida. Lembra que nós comentamos a respeito de por onde passou o pecado houve a corrupção? Houve corrompimento? Justamente. Então, a antiga, ela foi corrompida. Então, a Nova Jerusalém, ou seja, aquilo que é novo. Então, ele viu essa cidade que descia do céu, porque Jesus foi preparado no céu, na glória, então ele viu ela descendo, não é isso? E é preparada ali como uma noiva adornada para o seu noivo. Assim como a noiva se prepara para o seu noivo, assim também nós entendemos que a Nova Jerusalém vai ser preparada ali para o seu noivo, justamente para que nós possamos desfrutar essa cidade aí, essa expectativa. Assim como o noivo tem toda a expectativa com relação ao noivo, nós também poderemos ter expectativas com relação ao noivo, claro, mas também a tudo aquilo que o noivo foi preparar. Tá bom? E você tem certeza que isso é maravilhoso, é magnífico. Querido, devido a alguns compromissos, claro que nós temos agora 8 horas e 37 minutos, é 9 horas, perdão, e 37 minutos, nós vamos já encerrar a nossa escola bíblica, mas eu me despeço por aqui, claro, declarando para você que hoje à noite, irmãos, hoje à noite, hoje às sete e meia da noite, nós vamos ter um culto abençoado, tá bom? Todos os cultos são, mas esse culto é um culto abençoado, assim por que eu digo isso, porque vai ter um evento aqui na igreja, vai acontecer um evento, então eu convido você, dos quatro cantos, eu convido você, tá? E para que nós venhamos a participar aí desse momento, eu convido você, hoje às sete e meia da noite, estará conosco a dupla Tiago Soares e Jaqueline Brandão, são músicos, são cantores, tá bom? Eles têm CD gravados, eles têm uma banda, eles têm estúdios, eles dão aula de canto, instrumento, ou seja, o que nós entendemos? Nós entendemos que será uma noite abençoada, nós vamos aprender, nós vamos crescer, nós vamos ser muito mais abençoados ainda. Então estará conosco hoje Tiago Soares e Jaqueline Brandão, adorando a Deus juntamente conosco. Eu creio que, voltando, claro, nesse meio tempo, eu creio que nós teremos, até o final do ano, mais algum evento aí, mas a questão é que nós teremos aí esse evento, que será por louvor, será para a honra e glória do nome de Jesus, mas Tiago Soares e Jaqueline Brandão vão estar aí conosco por esses dias aí, aliás, hoje, né, por esses dias, estou falando que é hoje, vai estar conosco hoje, então venha, participe, traga alguém com você hoje às sete e meia da noite. Onde fica a igreja? Fica na rua Carlos Evasso, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. O pastor Paulo Farias, o pastor Dura Vera Lúcia, equipe toda abençoada estará, equipe de obreiros, equipe abençoada, estará aqui para receber você, estará aqui para abençoar a tua vida também, no nome de Jesus, tá bom, querido? Então venha, venha participar conosco, venha fazer parte desse momento maravilhoso e abençoador, em nome de Jesus, tá bom? Então eu te convido hoje, às sete e meia da noite, rua Carlos Evasso, 21 Vila Helena, Sorocaba, Tiago Soares, Jaqueline Brandão, estarão administrando da parte de Deus para a tua vida, tá bom? Então tá. E eu estou compartilhando nesse trabalho constantemente, então fica dado no recado principal, que é esse hoje, tá bom? Então venha o nosso culto da família, que hoje será um momento todo especial, em nome de Jesus, você é o meu convidado, tá bom, querido? Eu agradeço a Deus, todas as pessoas que participaram conosco, tá, todas as pessoas que estiveram aqui, participaram desse momento, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, que Deus possa recompensar grandemente a sua vida, tá, você que deixou seu recadinho aí, você que não deixou seu recadinho, mas está nos acompanhando, Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. E olha, nós estamos aí, voltamos com as nossas gravações de vídeos, tá bom? Com gás novo aí, com maneiras novas, com cenário novo, e introdução nova, estamos voltando com os nossos vídeos aí, tá bom? De, 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 que nós postávamos aí todos os dias, estamos voltando com novas inspirações, Deus está trazendo algo novo para nós, derramando algo novo sobre as nossas vidas, eu quero viver isso, tá bom? Da parte de Deus, não quero ficar de fora, então, se liga aí nos nossos vídeos, tá bom? É, teologia simples, é, a Bíblia te responde, motivando, edificando vidas, irmãos, tá, o negócio está bombando por aí, tá bom? O Paulo Vitor, ele está com o canal, olha a ousadia do menino, né? Ele está com um trabalho aí, e o nome dele se chama Pastor Paulo Vitor, ele colocou aí, ele está com um estudo bíblico já lá sobre, é, filho de peixinho, né? Ele está com um estudo bíblico lá sobre, é, a história de Noé, irmãos, denso, tá bom? vai lá, tenho certeza que você vai aprender, tá? É de um jeito de criança, e assim, mostra para o teu filho, sabe? mostra para o teu filho, ah, Pastor, eu vi criança ministrar, mostra para o teu filho, mostra para o teu filho, eu creio que logo, logo, não vai demorar muito, ele vai estar ministrando aqui na igreja também, ele tem, é um menino assim de Deus, sabe? Que eu tenho certeza que tem, é muita coisa boa aí para nos ensinar, nós aprendemos com as pessoas idosas, aprendemos com os jovens, adolescentes, e com as crianças também, se for para aprender, irmãos, nós queremos aprender, estamos, queremos estar dispostos a isso, tá bom? querido, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, fica aí nossos links, aí tá bom? Nossos vídeos aí, também nossa inscrição, clica aí para você se inscrever, para você assistir outros vídeos aí do nosso canal, querido, Deus abençoe, graça e paz, um abraço, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo, e até o nosso próximo estudo bíblico, e nossa escola bíblica no lar, até o domingo, onde estaremos estudando mais um trecho aí, sobre o plano divino, tá bom, querido? Um abraço, até lá, se Deus assim permitir, fica com Deus, até mais. Tchau.